Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta aqui com o nosso podcast do Grão à Barra, esse que é o podcast mais gostoso aqui do Notícias Agrícolas, onde a gente fala de cacau e chocolate, principalmente devido aí às comemorações de Páscoa, que está chegando logo mais, mas esperamos que esse podcast se alongue pelo ano inteiro e hoje a gente tem uma participação especial aqui com a gente, que é a participação de Sr. Ernesto Ari Neugebauer. Sr. Ernesto, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Grão à Barra. Obrigado, estou aqui para que eu puder ajudar. Bom, indiretamente, é a primeira vez que eu converso com o Sr. Ernesto, mas indiretamente o Sr. Ernesto, eu gostaria de agradecer a presença dele, principalmente porque o Sr. Ernesto indiretamente nos inspirou aqui no site Notícias Agrícolas a dar início aqui a essas entrevistas especiais relacionadas ao cacau e ao mercado de chocolate, porque o Sr. Ernesto, ele vem de uma longa tradição, a família Neugebauer trouxe a primeira fábrica de chocolates aqui para o Brasil, então o mercado de chocolates brasileiro muito deve a essa longa história, a essa longa tradição e na verdade o que me inspirou, além da história do Ernesto, é a batalha que ele tem em agregar valor ao chocolate brasileiro. Ele chegou inclusive a comparar numa entrevista a jornada dos cafés especiais, quem acompanha aqui o nosso outro podcast que é o Café em Prosa vê essa jornada que os cafés especiais passaram e aparentemente o cacau está numa situação muito parecida. Então, Sr. Ernesto, eu gostaria, na minha primeira pergunta, que o Sr. trouxesse um pouco dessa sua história e dessa batalha atual em agregar valor ao chocolate brasileiro e à produção de cacau no Brasil. Ah, muito bem. Eu, bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar podendo conversar com a tua audiência e eu gosto sempre de estar falando um pouco de cacau. Tem muita gente que fala aí de café, de vinho, de azeite de oliva, mas cacau ainda tem muito pouca divulgação e cacau também há um pouco atrasado, né? Nós temos aí cerca de 20 anos atrasado com relação ao café no sentido de dessa aprimoração de qualidade, né? O brasileiro aprendeu a tomar café sem açúcar, ele aprendeu a não tomar o cafezinho, mas tomar o café e degustar o café e esse movimento começa agora com o cacau e isso é uma coisa muito importante para toda a cadeia, na medida em que todos saem ganhando, né? Do agricultor, o cacauicultor ao consumidor, né? A gente pode estar levando com muita facilidade aqui dentro do Brasil chocolate de alta qualidade, não dispensando essa necessidade de ter que trazer chocolate da Europa e vir com a mala cheia de chocolate para se depois comer aqui no Brasil. Afinal de contas, aqui nós temos açúcar, nós temos leite em pó, nós temos cacau. No Brasil, nós somos um dos raros países do mundo aí que a gente produz todos os itens necessários para se fabricar chocolate, inclusive até os equipamentos. Então, essa é uma oportunidade aqui que estão me dando hoje, né? De poder estar falando mais um pouco sobre cacau, dividindo um pouco a informação, conhecimento, para aqueles que gostam de chocolate. Um pouco da história, assim, eu acho que tem a... O chocolate começou no Brasil em 1891, com o meu bisavô, desde lá, a gente trabalha com chocolate, né? Mas em todas as empresas, no passado, começavam com o chocolate, hoje chamado Tree to the Bar, que é o da árvore e a barra do chocolate, porque todo chocolateiro antigamente torrava seu próprio cacau, ele comprava o cacau e torrava. O chocolate, aqui no Brasil, sofreu muito com a vassoura de bruxa, lá pelo ano de 1989. O cacau... Os cacauicultores, aqui no Brasil, passaram grande dificuldade, porque a doença da vassoura de bruxa diminuiu a produção. Também aconteceu uma situação de perda de valor na bolsa, enfim, trouxe muitas dificuldades financeiras para quem se produziu o cacau. A perda de qualidade foi uma consequência do cacau, foi uma consequência da perda de qualidade do chocolate no nosso país, que a gente vem assistindo isso aí nos últimos 40 anos, nos últimos 30 anos, pelo menos. A gente vem sentindo que o nosso chocolate não é mais aquele chocolate que a gente comia quando... Quando, pelo menos da minha infância, né? Eu tenho 63 anos e o chocolate não é mais aquele sabor. E que é exatamente igual ao café, por isso que eu traço o paralelo com o café. O chocolate é igual, né? Não é o melhor... A grande marca de café não tem um bom café porque ele sabe torrar bem o café, ele sabe onde comprar o café bom. E no cacau é a mesma coisa. A gente pode comprar cacau de boas origens, ensinar o produtor a voltar a fermentar o cacau, que é o grande segredo, né? A fermentação foi um processo que na agricultura aqui do Brasil se perdeu. Até os anos 70 se encontrava cacau bem fermentado. E é na fermentação que a gente desenvolve os precursores de aroma do chocolate. Hoje eu posso dizer que todo o cacau do Brasil praticamente não é 97%, não é fermentado. A semente é colhida e é posta para secar o sol igual café. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente vem demonstrando aqui no Brasil, que se tratando de qualidade em amêndoa ou de cacau, entra cacau bom numa fábrica de chocolate e sai chocolate bom. O contrário não acontece. Nem a melhor fábrica de chocolate do mundo recupera os defeitos do cacau. Então, esse é o trabalho que a gente vem divulgando aqui na mídia, que a gente também vem praticando nas nossas empresas. O senhor tocou em três pontos que eu acho muito importantes, que são pilares, que nós acreditamos muito aqui dentro dos sete notícias agrícolas também, e a partir daqui do nosso grão à barra. Primeiro que é estimular a indústria nacional. A gente acredita no potencial brasileiro. A gente vê aí que a questão do cacau, assim como outras produções agrícolas, precisa enfrentar desafios, e boa parte desses desafios vem da sua própria história, e outra parte dos preconceitos que acabaram sendo gerados ao longo do tempo. Um dos principais preconceitos que eu vejo com relação ao cacau é a ligação ao coronelismo, por exemplo. As pessoas ainda hoje se remetem a esse passado um tanto quanto distante, mas ainda muito presente no pensamento popular do coronelismo baiano, por exemplo, há situações análogas à escravidão, e isso acaba acontecendo também lá na África, documentários inteiros falando sobre isso. Mas, enfim, qual é a realidade da produção do produtor de cacau, do cacau raiz no Brasil hoje em dia? O que você pode falar com relação a isso? Eu percebo que essa questão do coronelismo vem diminuindo, desde a perda de valor do cacau, ele acabou um pouco com essa... Enquanto o cacau era ouro, que valia muito, e as fazendas produziam muito bem, isso realmente era mais aguçado, era mais forte. Eu vejo que o que acontece quando a gente compara o cacau com outras culturas, como o vinho, a oliva, o próprio café, são agriculturas, de uma certa maneira, muito mais bem remuneradas pelo valor produzido. O cacau, a gente... A grande indústria de chocolate desse país, da qual eu mesmo fiz parte dela, então, ela ficou consumindo só esse cacau de baixa qualidade, que é o cacau que a gente chama de cacau book, é um cacau de qualidade média baixa, é o cacau que é responsável pelo chocolate que a gente come hoje aqui no Brasil, das grandes marcas, não tem comparação, por exemplo, com o chocolate importado, em termos de qualidade e de valor. Mas é essa questão do valor do cacau que está muito atrelado também à questão de remuneração do nosso produtor. Ele não tem muita opção hoje, mesmo que ele produza um cacau de qualidade, se ele faz um cacau fermentado, o mercado brasileiro hoje da grande indústria, ele não está preparado para estar reconhecendo essa qualidade. Isso, sim, é um fator que leva a essa baixa remuneração, com a falta de apoio, vamos assim, extensionistas, que voltem a ter um trabalho como a CEPLAC, que é uma entidade do governo, atuou no passado, ensinando o produtor as boas práticas de fabricação, as tecnologias de se combater a vassoura de bruxa, com boas práticas, com poda, com adubação. Enfim, tem muito conhecimento que, ao longo das gerações, foi se perdendo. O cacau, ele andou um pouquinho para trás, e não posso dizer isso genericamente, porque alguns produtores de uns 8, 10 anos para cá voltaram a se produzir cacau de qualidade, mas isso é uma pequena parte privilegiada de produtores de cacau. A grande maioria, 90%, vem produzindo cacau de baixa rentabilidade, e aí sem, perdão, em baixa qualidade, e aí o valor é o problema. Então, a gente encontra pequenos produtores, encontra o próprio cacauicotor grande do passado, hoje se encontra numa situação difícil, então, trabalho análogo, escravo, infelizmente, existe, não é uma coisa forçada, as pessoas se sujeitam, porque é o que tem para onde morar, é o que tem de trabalho disponível. Então, só que isso pode ser diferente. Hoje, quando a gente entra numa, lá no sul, tu entra numa produção de vinho, que o pessoal está todo focado em produzir uvas de qualidade, para atender a demanda de qualidade das companhias de viníferas, de vinho, perdão, hoje tem turismo dentro das fazendas, e assim como tem no café também, mas do cacau o cenário é completamente diferente. É uma situação muito mais humilde, vamos dizer assim, tem muita carência no cacau, e é uma função tão importante, porque vocês sabem que o cacauicultor, ele é um preservador da mata, ele é quase uma operação de uma floresta antropológica, a pessoa preserva o bioma, tem bichos andando dentro da mata de cacau, o cacau às vezes tem que estar um pouco na sombra, é ideal que ele tenha pelo menos 20% de sombra, então, algumas essências, algumas plantas nativas, é bom estar esparsas assim no meio da plantação do cacau, de maneira que, além de tudo, é uma atividade de preservação do meio ambiente. Isso me leva à minha próxima pergunta, exatamente com relação a isso, o senhor já citou uma dessas questões, que é com relação à rastrabilidade do produto, a gente vê avanços com relação a essa questão, da ponta final da cadeia, da ponta consumidora, conseguir se aproximar cada vez mais da cadeia produtora. E isso aí foi, o caminho da rastrabilidade, inclusive, permitiu questões como fair trade, trazendo sempre essas comparações com outros produtos, como o senhor citou também, vinho, café, acho que a gente pode até comparar um pouquinho aqui com a realidade de São Paulo, com relação à cana-de-açúcar também, que passou por uma transformação social muito grande devido aos seus processos mais modernizados e mais justos de negócios. O Cacau está nesse processo, a gente está entrando aqui no site a discutir sobre Cacau agora, faz dois episódios que a gente está falando sobre Cacau, então é bom a gente ter esses esclarecimentos, até para a gente aqui, para o jornalista entender. O Cacau está passando por esse processo nesse momento, de encontrar o seu mercado fair trade, a sua valorização social, é isso mesmo? É, exatamente isso, porque os consumidores, eles estão cada vez mais preocupados de saber de onde é que vem aquilo que eles estão ingerindo, eles querem saber a origem, isso é uma tendência que a gente está muito relacionada também a saudabilidade, eles querem saber de onde vem o produto que eles estão ingerindo, perdão, quem é que produz, aqui eu deixei meu celular tocar por falta de prática minha, não estou acostumado a dar entrevista, mas a rastreabilidade é uma ela importante, é uma maneira de a gente poder valorizar o produtor, e eu explico isso da seguinte maneira, quando todo o cacau que a nossa empresa Gencal compra, que abastece aqui a minha fábrica de chocolate com o nosso cacau, ela cadastra o produtor, esse cadastramento do produtor, ele não só serve para rastrear o produto, ele faz, eu sempre costumo dizer que a gente não tem que selecionar o cacau que a gente compra, a gente tem que selecionar o parceiro agrícola, porque a gente paga um prêmio para ele, então, quando a gente seleciona o produtor, a gente sabe a infraestrutura que ele tem dentro da fazenda dele para fermentar cacau, para secar cacau, a gente sabe o nível de conhecimento dele de boas práticas de agricultura e de cacau, a gente sabe se ele fez queimada, a gente sabe se ele derrubou mata, a gente sabe o tipo de solo que tem na fazenda dele, a gente sabe se as crianças estão vacinadas e estão indo na escola, enfim, é todo um processo, a rastreabilidade é uma coisa muito ampla, ela não só serve para dizer de onde vem o cacau, mas ela dá um mapa muito mais amplo daquilo, como é que a gente pode ajudar o agricultor, qual é o ponto que ele está precisando, se ele tem dificuldade de comprar adubo, se ele tem dificuldade de ter acesso a ferramentas, porque isso a gente pode auxiliar, nossos carros vão buscar o cacau na fazenda deles, na medida que nossos carros vão buscar o cacau, a gente pode levar materiais e outros insumos para eles, então a rastreabilidade é uma ferramenta fantástica, nós agora vamos poder colocar no nosso produto QR Code, na embalagem dos nossos produtos, o consumidor vai ver o rosto do produtor de onde está vindo o nosso cacau, e o vizinho desse produtor nosso, que também quer vender para a gente, ele está interessado no prêmio, vendo que o vizinho dele está sendo mais bem remunerado, ele também vai caprichar mais, vai procurar seguir as nossas exigências para nós poder fornecer o cacau, isso é uma coisa importante, porque vai mudando um pouco o mapa, a gente vai valorizando o produtor indiretamente, quanto mais a cadeia tiver amêndoa boa, melhora o chocolate para todos nós no Brasil, a gente, às vezes eu fico pensando, quando tu come um chocolate importado, esse cacau sai da África, cruza o Equador, chega num porto da Europa, pega um outro caminhão, vai até alguma cidade da Bélgica, da Suíça, por exemplo, processa o cacau, o valor fica lá, depois pega um caminhão refrigerado, vai até de volta, esse cacau vai até um outro porto, de partida aqui para o Brasil, cruza o Equador pela segunda vez, chega no Porto de Santos, pega um caminhão refrigerado até chegar num galpão logístico aqui, esse cacau viajou, tem um track record de carbono, deficitário enorme, sendo que aqui no Brasil nós temos tudo na mão, só falta a gente estar remodelando melhor o nosso produtor e cobrando dele, obviamente, é um cacau de melhor qualidade para a gente poder vender aqui dentro do Brasil, não tem sentido a gente importar chocolate de outros lugares. É, exatamente, é interessante como as ideias acabam se encontrando, que exatamente, esse é um detalhe que eu estava pensando antes da nossa entrevista, ao longo dos podcasts de café, o que a gente notou é que os produtores tiveram essa mesma percepção, não fazia muito sentido exportar café bruto, e o café bruto ir para a Europa, onde se agregava valor e voltava em cápsulas, no caso do café, e com o valor agregado muito mais alto. O produtor rural chegou em um momento que fez a conta e a conta não batia, e foi exatamente esse mesmo pensamento de, epa, tem alguma coisa errada aqui nas minhas finanças, que talvez fazia um processamento interno, o agregamento de valor. Se aqui, afinal de contas, o café é nosso, faça muito mais sentido. Aparentemente, o cacau está nessa mesma realização de ideias. É, exatamente. Aqui no Brasil, agora, começa o movimento dos produtores de chocolate, eles chamam Treat to the Bar, tem até uma associação muito interessante, são vários produtores, esse pessoal vem desempenhando uma função importantíssima, embora eles ainda sejam pequenos, eles vão crescer, mas esse pessoal começa a puxar o cacau para cima. De uma maneira, quando eu falo o cacau para cima, não é o cacau, é toda a cadeia, porque ganha o produtor, ganha quem fabrica o chocolate, que consegue criar um produto de melhor qualidade, e o consumidor, que também começa a comer de volta um chocolate bom. Eu como chocolate desde a minha infância e eu posso garantir para todos os ouvintes que o chocolate que a gente come hoje não é o que eu comia quando eu era criança. Eu tenho uma memória de sabor bem boa e garanto que a gente, eu vim percebendo também ao longo desses anos, visitando o produtor de cacau nos últimos 40 anos, eu vejo o que vem acontecendo com a cacauicultura, com as fazendas de cacau, e eu posso dizer que é lastimável o que vem acontecendo, mas agora a gente vê uma tendência, como a gente falou no começo, está voltando, está começando a aparecer chocolate bom nas gôndolas aqui dos supermercados brasileiros, feito por alguns pequenos produtores, produtores de chocolate. E para quem está nos ouvindo, acho que vale ressaltar, quando o senhor Ernesto fala que o chocolate quando ele comia de criança não é exatamente igual o de agora, vocês podem crer, porque quem não conhece um pouquinho da história da família Neugebauer, do senhor Ernesto, o senhor Ernesto tem uma história muito única, não é tão fácil encontrar empreendedores como o senhor Ernesto, porque pela análise que eu faço, o senhor Ernesto criou alguns legados dentro da cadeia de cacau e chocolate, que o senhor Ernesto veio da indústria familiar, da Neugebauer, que é essa empresa centenária, logo após fez um outro legado com sua família que é a Harold, e agora tem um terceiro legado que é a Dunk e chocolates, que é o legado atual. Como é que o senhor analisa? Três legados, três legados que ainda estão em funcionamento, uma hora ou outra acabam ali concorrendo nesse mercado de chocolates, enfim, é uma história muito singular para um empreendedor aqui no Brasil, diante de tantas dificuldades que nós temos aqui no nosso país. Como é que o senhor analisa essa sua história dentro do mercado de cacau e chocolate? Olha, eu sou a quarta geração, a minha filha que está aqui comigo é a quinta geração, eu acho que isso está meio que no sangue, assim, a minha filha esses dias me mostrou que tem 24 anos, ela apareceu com uma tatuagem com uma barra de chocolate no braço dela, isso acho que está na família, não sei lá, não sei explicar muito direito, mas uma das coisas que eu quis montar esse novo empreendimento que é a Dunk, a Dunk está aqui para fazer um chocolate de alta qualidade, eu acho que eu não podia parar de trabalhar sem montar uma empresa como essa que a gente está montando, tentando trabalhar com parceiro agrícola, eu sempre acreditei e aqui nessa minha empresa eu estou tendo mais liberdade para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer na vida, trabalhar com, trabalhar junto com a natureza, isso é uma coisa importante, o cacau fermentado é uma coisa extremamente complexa se tu quiser, a gente vê no vinho, o vinho há 100 anos atrás era um fermentado de suco de uva, e a gente vê que como isso vem, eu exagerei um pouco porque tem famílias que já produzem vinho há 300 anos, mas o cacau nós estamos recém começando, tem muita coisa bonita para ser feito, nós vamos estar trabalhando tecnologias de fermentação de 80 reais e outro vinho de esses dois produtos, isso hoje no chocolate, por exemplo, não existe, mas vai vir a acontecer, a gente pode, quem aprecia cacau e quem pode, quer comer chocolate de alta qualidade, ele vai ter oportunidade no futuro de estar, quer dizer, a gente vai poder no futuro tornar isso realidade, poder demonstrar que nós aqui no Brasil podemos produzir tranquilamente, tranquilamente o melhor chocolate do mundo, a gente só precisa estar trabalhando em parceria junto com a cadeia, a gente tem que estar conversando com o nosso cliente, mas também tem que estar falando para trás, falando com o nosso parceiro agrícola, levando o nosso chocolate para ele entender, para o agricultor entender a importância dele, o sabor do, que o cacau e a fermentação que ele está praticando dentro da fazenda dele está indo parar no meu produto, então, trabalhar assim dá muito mais prazer e eu não queria parar sem poder estar fazendo todas essas coisas que eu adoro fazer. É, inclusive, o termo do grão à barra que nós adotamos aqui nesse podcast é parte dessa evolução, né, e há uma evolução muito bonita, né, que a gente acabou conhecendo, que é exatamente a evolução que nós vemos em outros setores, né, que são os produtores valorizando exatamente essa cadeia, né, que o senhor Ernesto nos conta, né, a valorização da cadeia como um todo, de certa forma, vai acabar chegando esse momento em que a cadeia como um todo vai crescer junto em união, esse é o caminho que será traçado, não tem muito, né, por onde escapar. Mas, enfim, a pergunta, uma das últimas perguntas que eu tenho para fazer para o senhor, exatamente com relação a isso, né, essas comparações com outras áreas da gastronomia, né, a gente vê que muitas vezes as percepções sensoriais, elas chegam a ser um pouco sutis, né, por exemplo, um café de outro, às vezes você tem que ter um paladar muito apurado, né, para você perceber as notas de sabores. No chocolate, por ter um sabor mais explosivo dentro da boca, né, ter um sabor muito mais que a gente consegue compreender, né, talvez por a gente comer desde criança, né, na maioria dos casos. Como é que o senhor vê, né, esse crescimento, né, do chocolate gourmet, esse crescimento do chocolate fino dentro dos paladares, dentro das percepções sensoriais? as pessoas ainda vão ter que aprender muito a saborear esses novos chocolates que estão por vir? Sim, elas vão ter, na verdade, elas vão ter chance de poder aprender, né, hoje, porque se tu vê, como, de novo, faço um paralelo com o café, tu compra na tua casa as cápsulas lá, cada um da tua casa escolhe a cápsula pela cor, não, eu gosto do violeta, eu quero a cápsula dourada, eu quero a cápsula preta, as pessoas estão começando a identificar, na medida que a oferta, esse leque de opções, de nuances, de sabor, estão aí pra tu provar, as pessoas começam a achar suas preferências, mas hoje a gente não tem isso no chocolate, a gente não chegou lá ainda, é por isso que eu digo que nós estamos sempre uns 20 anos atrasados com relação ao café, nós vamos agora ter, por exemplo, chocolate feito à base pura de cacau trinitário, algumas variedades de cacau trinitário, nós vamos ter algumas variedades de cacau crioulo, que a gente já está produzindo pés de cacau crioulo na nossa fazenda, lá na Bahia, e tem também variedades, algumas variedades especiais de cacau forasteiro, então essas são as três variedades de cacau mais importantes, e a gente hoje enfrenta um problema de escalabilidade com essas amêndoas de cacau, mas nós já estamos produzindo chocolate à base de cacau catongo, então isso é uma coisa que é um cacau suave, um cacau praticamente sem adstringência nenhuma, com pouco sabor de acidez e as notas, e o sabor do cacau é mais de amêndoas, de amêndoa e a beleza, mas mais para amêndoa, então são coisas novas que estão começando a aparecer e o nosso consumidor de chocolate vai aprender sim a provar, a gente já tirou o açúcar do café, e outras coisas vão, o consumidor enfim está aí cada vez mais exigente com vinho, com azeite de oliva, com tantas outras culturas. muito bem e nós aqui do site nós aqui do podcast esperamos acompanhar de pertinho essa jornada do cacau aí pelo Brasil e pelo mundo afora e agradeço mais uma vez a presença aqui do senhor Ernesto Ari Neugebauer trazendo todo o seu conhecimento sua história aqui para o nosso podcast senhor Ernesto muito obrigado seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site Obrigado Will muito obrigado sempre que estou à disposição E você que nos acompanha continue conosco nosso próximo episódio vai ser com a IPC que é a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau com a IPC a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas questões que a gente conversou aqui com o senhor Ernesto as questões sociais do cacau as questões de comercialização do cacau e as questões de evolução do cacau mais uma vez mostrando que o processo do mercado de cacau evoluiu tem muita coisa ainda a se superar mas muita coisa já foi superada e é esse o objetivo aqui da nossa proposta dentro do podcast do Grão à Barra que é estimular o mercado de cacau o mercado de chocolate e mostrar as realidades dos produtores de cacau no Brasil e levar quem sabe isso para o mundo muito bem pessoal eu sou Erickson Cunha aqui para o site Notícias Agrícolas lembrando que estamos lembrando que estamos em todas as redes sociais então siga as nossas redes compartilhe essas informações com seus colegas para que todos sejam os mais bem informados do Brasil e todos os chocólatras mais bem informados do Brasil também eu vou ficando por aqui até semana que vem no próximo do Grão à Barra um abraço Tchau